Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais um vlog aqui do canal. Hoje é sexta-feira, né? Pós-feriado. Ontem foi feriado, eu não gravei vlog pra vocês, tá? Acordei tarde, saí, daí não consegui gravar vlog pra vocês. Porém, hoje eu já... Nós tomou café, eu, o Bruno, o Bernardo, a Ana Clara tá a pavô dela passeando, aproveitando o feriado, e aí eu, eu e o Bruno e o Bernardo tomou café hoje, daí eu fui levar ele lá na oficina pra ele poder fazer uma carga, e já cheguei, coloquei roupa pra bater, e o Bernadinho quer aparecer. Então, você quer aparecer? Você quer falar oi pras meninas? Então fala oi, pessoal! Tudo bem com vocês? É? Tá aqui, gente. Como foi feriado ontem, aí a creche não vai ter escolinha nem... Não teve nem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça sem escolinha. E aí, eu comecei a gravar... Aliás, eu fiz umas... Gente... Oita! Perdão! O celular caiu, tá sem esporte, tá só escorado. Olha só, gente, essa saia. Fiz pela videoaula da Fida Artes, hein, Closti? Tem muito brinquedo aí, ó. Tem muito brinquedo lá no tapete. Não precisa mais, né? Precisa não. Tem muito brinquedo, gente. Parece que eu tô só com um brinco. Bernardo, eu tô só com um brinco. Cadê o outro brinco? Cadê o outro brinco? Sumiu. Gente, eu tô só com um brinco na orelha, olha só. Pega lá, então, pra mim, pô. Aí, gente, fiz pela videoaula da Fida Artes em Crochê. Olha que linda. Daí, tô fazendo o outro. Não sei se vai ficar bonita, porque eu coloquei lilás com rosa, ó. Lilás com rosa. E aí, adivinha só, errei, ó. Errei. Eita, que tanto de brinquedo, gente. Ele tem um monte de brinquedo. Tem um monte, né? Então, hoje, minha rotina vai ser essa, gente. Com uma criança, né? Né, meu amor? Que lindo, gente. Acho que ele quer mostrar o brinquedo dele pra você. Olha o tanto de brinquedo, né, Bernardo? Que você tá brincando. Aqui. Ai, ele quer mostrar mesmo. Pronto, as meninas viam seus brinquedos, tá? É. E aí, gente, eu errei, porque essa parte aqui, ó, eu começava com duas correntinhas e finalizava com duas correntinhas. Porém, eu não finalizei, tá vendo, ó? E aí, eu já cortei o meu barbante. Então, eu vou ter que desmanchar aqui. E vou ter que fazer igual eu tava fazendo as carreiras anteriores, né? E foi até bom, porque aqui, ó, no final, eu também não tinha... Eu fiz, mas ficou feio, tá vendo? Ainda bem que eu nem queimei, ó. Porque meu isqueiro eu molhei. Molhei o isqueiro, aí eu ia estar esperando secar pra ir queimando as pontinhas. Gente, mas sabe que olhando assim, acho que vai ficar muito bonita? Porque as bonecas, olha só, ela tem uns detalhezinhos rosa. Aqui, essas rosinhas, ó, é rosa, né? Olha que bonita. Essa sai muito linda. Já fiz ela na cor preta. Oi, olha. Tá conversando, tá? Tem muito brinquedo. Tem muito brinquedo. Brinquedo? Não precisa mais, não. É, não precisa mais, não. Aí, gente, então eu tô nessa. Tô lavando roupa, já tô batendo numa máquina. Vou terminar essa sainha aqui, desmanchar essa parte. E daí, eu volto aqui com vocês, tá? Me acompanha aí nesse dia. O que que eu vou conseguir fazer hoje, né? Porque toda hora vocês viram, né? Toda hora chamam. Mamãe nisso, mamãe água, mamãe nisso, mamãe nisso o quê? E toda hora tem que parar. Então, mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. E é isso. Mamãe, mamãe linda. Mamãe linda. Olha que amor, gente. Eu te amo, meu príncipe. Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. Amor. É. Você é meu amorzinho pequenininho? Eu vou lá no pulo-pula. Você vai lá no pulo-pula? Vou lá. Porque aí você vai brincar lá no pulo-pula? Vou lá no pulo-pula. Olha lá o desenho do Homem-Aranha passando. Então, é isso, gente. Agora eu volto aqui com vocês, tá? Então, gente. Voltando aqui pra atualizar vocês. Deixa eu ver quantas horas agora. Eu acabei de olhar. Duas e trinta e cinco. Né? Depois daquela hora, já era... Eu nem lembro a hora. Nem lembro se eu falei pra vocês a hora. Mas depois que eu desliguei aqui, eu vi que já era meio-dia, gente. As horas voou na parte da manhã. Aí eu já levantei. Fiz almoço pra mim e pro Bernardo. Só tá eu e ele aqui em casa, né? Dei almoço pra ele, almocei. E dei um banhozinho nele e coloquei ele pra dormir. Ele tá dormindo. Ele dormiu era uma e pouco. Uma e pouquinho da tarde. Daí ele tá dormindo. Eu consegui estender já duas maquinadas de roupa. Lavei os carpetes do carro. Que o Bruno tirou pra lavar ontem, mas não lavou. Sobrou pra mim, né? Aí, quando tava lá estendendo as roupas. Eu já vi esse tapete lá. Já aproveitei, já esfreguei ele, né? Não custa nada, né, gente? Já esfreguei ele. Daí eu não arrumei a cozinha do almoço. Tá lá por arrumar. E aí, gente, o que que acontece? Eu não... Não arrumei porque eu vou esperar o Bernardo acordar. Porque na hora que ele acorda... Aí ele fica pedindo as coisas, né? E aí eu já tô de pé. Vou lavar vazia, limpar fogão. Já vou organizar as coisas pra janta, né, gente? Porque vocês sabem. Gente, tô conversando com vocês e já tô aproveitando e crochetando, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês como que tá ficando essa sainha aqui. É... Tô fazendo ela um pouco diferente à combinação de cor, né? Olha só, gente, que linda. Fazendo rosa com lilás. Lilás. Bem bonita, né? Tá desfocando aqui a cor, mas olha que bonito que tá ficando. Eu ia deixar assim, mas resolvi passar mais uma carreirinha aqui, ó. Nesse rosinha, bem lindão. Esse rosa é bem lindo, mas eu acho que se eu tivesse usado um rosa menos fluorescente... Esse aqui é menos fluorescente, ó. Esse aqui é mais fluorescente. Olhando assim, parece a mesma cor, né? Mas esse é mais claro do que esse. E aí, vamos ver se vai ficar bonito, né? Mas eu acho que vai ficar bonito, sim. E aí, gente? O que vocês estão fazendo de crochê? Uma, duas, três, quatro. Essa semana eu fiz só vestidinho, né? Aliás, sainha e pano de prato. Depois eu vou fazer um vlog de produção da semana, porque hoje já é sexta-feira. E é isso, gente. Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Crochetando aí bastante. Eu queria estar começando, pelo menos, a fazer um jogo de cozinha. Jogo de cozinha. Ou então, um jogo de banheiro. Ou um tapetinho. Qualquer coisa. Que essa semana eu só fiz com linha fina. E é isso, gente. Agora a máquina vai ligar de novo. Já não tem mais espaço pra estender. Por isso que eu fico lavando roupa várias vezes, né? Porque não tem espaço, ó. Eu bati um tanto de roupa. O arame tá tudo cheio já. Aí eu tenho que esperar secar, tirar, pra depois estender mais roupa. E é isso, gente. Mais tarde eu volto aqui pra atualizar vocês, tá? Quero terminar essa sainha ainda hoje. Voltam pouquíssimas carreiras já. Pra tá finalizando ela, eu quero já pregar e já deixar ela prontinha. E assim que eu terminar, eu já quero pegar uma produção com barbante. Porque essa semana eu não peguei em barbante. Mas quero tá fazendo aí alguma coisa com barbante. Agora eu volto com vocês, gente. Bernardinho acordou, né? Ligando aqui a televisão pra ele assistir um desenhozinho. Tá comendo uma maçãzinha. E agora, olha só o que que me espera ali. Fogão e pia com vasilhas. Já deixar aqui tudo preparadinho pra fazer a janta, né? E, gente, meu armário não tá cabendo minhas vazias. Onde eu tô tendo que colocar? Aqui. Vou colocar um desenhinho, já cuidar ali. Já tô batendo roupa, gente. E aqui, ó, eu fiz só uma carreirinha, ó. Tá bagunçadinho. O que que é esse negócio? Esse barbante, ele apoia o celular. E aqui eu fico medindo. Oi? É? É. E aqui, ó, gente, eu consegui fazer só mais uma carreira, né? Finalizei aquela do rosa e iniciei a do lilás. Mas tá ficando bem bonito, ó. Já começou? Vamos mudar, então, né? E por aqui, cozinha organizada, né? Essas eu vou ter que arrumar um lugar pra colocar essas vasilhas. Porque não tem fogão limpo. Pia também, ó. Ainda já tem um copo aqui, já. Tirei os negocinhos do fogão pra lavar. Aqui tem essa caixa, gente, que tá cheia de vasilha. Que o tio do Bruno mudou e trouxe pra cá. Vou ter que lavar tudo e arrumar um lugar. Aqui o copinho de água do Bernardo, porque ele tá sempre bebendo água. Ali está assim. Ele tá aqui, ó, brincando. Não sabe se assiste desenho ou se brinca, né? Olha aqui, mãe. Aqui, obrigado. E lá fora, gente, tá só a bagunça. Só a bagunça. Olha isso aqui. Olha isso. Tô batendo roupa e aqui tá essa caixa. Mas logo, logo vai tá organizada. Vou tirar a roupa pra estender as que tá aqui. Então, gente, voltando aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E olha só. Consegui fazer ainda a saia no mesmo dia que foi ontem. Hoje, porém, já é outro dia. Mas ontem eu consegui finalizar a saia. Era umas nove e meia da noite por aí. Nove horas da noite. Quando eu consegui finalizar. Gente, e eu fiquei encantada com esse resultado. Aqui, ó, na hora que eu colei. Tá vendo? Ficou um pouquinho torto, gente. Eu vou ter que prestar mais atenção aqui na hora de colar. Tá vendo? Porque sobrou pontos. E aí, eu colei nas laterais primeiro. Colei aqui primeiro. Depois, eu colei aqui. Mas não prestei atenção. Tá vendo? Ficou um pouquinho torto. Mas eu amei essa combinação de cor. Tá perfeita. Muito linda, gente. Olha isso. Ficou muito linda. Eu vou mostrar a roxinha pra vocês. Que eu tinha feito, né? Ó, vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Nossa, gente. Tá perfeita. Não sei qual das duas que é mais bonita. E é isso, gente. Vim só finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra tá me ajudando aqui na divulgação do canal. E logo, logo eu volto com mais vídeo aqui pra vocês. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.